Música Olá, glamourosas! Mas voltei com mais um vídeo pra vocês Eu troquei de blusa e prendi o cabelo porque tá muito calor, muito calor Tá ventando lá fora, mas aqui dentro tá muito quente, tá? Então eu vi com um vídeo de comprinhas, né? De esmaltes agora E eu vi mostrando umas coisas que não é de esmalte Eu comprei esse talco aqui, ó Que não era pro bebê, glamourosas, ainda Não era pro bebê Ai, esse cabelo aqui eu esqueci de passar uma escova aqui Eu comprei pra colocar na cama, tá? Aí você não vai plantar na cama É a Claudinha, que não conhece o canal da Claudinha Ela gosta de colocar talco quando troca de coxa De lençol, essas coisas E aí eu comprei, tá? Peguei essa ideia também dela e coloquei E fica muito gostoso o colchão Fica uma delícia, fica bem cheirosinho Dá pra você dormir bem gostoso Com cheirinho de neném Muito bom mesmo Aí na caixa da Natura eu pedi esse shampoo Que é refil, né? Pra cabelo liso e solto Liso por mais tempo, ó Eu comprei Agora eu não lembro qual foi o valor, glamourosas Eu não lembro, eu sei que foi baratinho Aí eu comprei, eu ainda não usei Tá? Ai, tô com um pouco de olheira Porque eu acordei cedo hoje E aí eu comprei esses dois produtos aqui da Natura, ó Que é Natura Mamãe e Bebê Que era pra me... Nossa, meu olheira tá feia Que era pra me usar quando eu tava grávida, né? Eu comprei esse aqui Que é emulsão auxiliar na prevenção de estrias Vocês já conhecem, né? Eu não lembro se eu comprei na promoção Se eu não comprei, ó A embalagem é assim Não tem muito o que falar Porque vocês conhecem esses produtos da Natura Esses produtos da Natura são maravilhosos E esse aqui eu usei uma vez Que é pra gestante, pra pernas e pés Eu usei uma vez e ele, nossa, ele esquenta, ele gela, ele faz tudo É muito bom e eu tô usando ele Eu usei uma vez só Mas eu vou começar a usar ele de novo Glamurosos, esses produtos são bons Esse aqui de estrias Eu já usei, a primeira vez que eu engravidei Eu usei, quando eu engravidei do Augusto Eu usei ele, ele é muito bom Não deixa estria Eu não tenho uma estria na barriga Se vocês um dia quiserem ver, eu mostro Eu não tenho uma estria Eu e barriga eu tenho, mas a estria não tem, graças a Deus Aí vamos aos esmaltes, tá? O que é de esmalte, eu comprei esse amolecedor de cutícula Que é com manteiga de karité da Ideal, ó Eu comprei pra me tá testando, ó Ele foi 3,48, tá? Acho que é assim, ó 3,48, ó Ele vem 100ml Eu achei super barato Eu vou usar pra me testar e falo pra vocês, tá? Aí eu vou pegar tudo aleatório aqui, tá, Glamuroso? Porque eu comprei um pouco Um pouquinho, né, de esmaltes, né? Eu vou pegar a coleção Da Impala, tá? Pra vocês verem A coleção nova Que é piquenique chique Que é linda essa coleção É diva Deixa eu ver se tem mais algum Não Eu comprei quatro cores Foi isso? Deixa eu ver Foi quatro cores Ó Faltam duas cores São seis cores, ó Da coleção piquenique chique Eu vou começar com esse vermelho aqui É o toalha xadrez Olha só Que esmalte lindo, ó Espero que esteja dando pra vocês verem, ó É um vermelho maravilhoso Eu não vou ficar muito incrementando Porque esmalte é Limonada rosa Esse aqui Olha que lindo Maravilhoso Esse aqui é o Vamos ao parque Ai, que lindo esse É um azul bebê lindo, lindo, lindo E esse aqui Eu fiquei encantada com esse Esse aqui é o Biscoitinhos Brilhos especiais Olha esse aqui que divo Ele tem uns brilhinhos dentro Não sei se tá dando pra vocês verem, ó Ó Ai, deve ficar maravilhoso nas unhas Muito lindo mesmo Lindo, lindo, lindo Pronto Abaixei aqui Dessa coleção foi isso Foi essas quatro cores Falta eu comprar as duas Que é um lilás e um Ai, não lembro a outra cor Ai, daquela coleção lá Plume Eu comprei esse aqui que é feito Plumas Que é o plume Ai, louca Plume Que é aquele que tem uns efeitos de pluma, ó Eu tenho um Acho que é mais dois e mais três De outras cores Eu peguei essa daqui Ai, eu comprei Esse aqui Que é base niveladora Da Impala Unhas mais Lisas e uniformes, ó Esse aqui é uma base Niveladora Ai, glamourosas As bases de hidratação Ai, pras unhas, tá Quem gosta de hidratar as unhas aí Essa base é muito boa Ai, eu comprei Do Um da Anitta Esse aqui tava na promoção Esse aqui é o Lívia Perolado Esse aqui é da coleção Sobrinhas da Anitta Mas não é A cantora Anitta Viu, glamourosas Ó É lindo esse aqui Ai, eu comprei esse aqui Ai, eu não falei o preço Os da Impala Foi Três e pouquinho Esse aqui também tava Três e pouquinho Esse aqui Acho que também tava Três Eu não lembro direito Tô chutando assim Acho que vai mais ou menos isso aí Esse aqui tava Três e pouco Que tava na promoção Eu lembro Esse aqui eu não vou lembrar Esse aqui é da Maybelline É Pincalícios Ó Pincalícios Aqui o nome Aqui, ó Esse aqui é da Maybelline Lindo E aí eu comprei Dois daquela coleção lá Que é Neon Eu tava faltando Esses dois aqui Que é o azul E o verde Esse aqui é Isso é poder Ó É lindo esse aqui, ó Neon Eu tenho mais três Parece Eu já usei um já Esse aqui é Mara Ó Eu pensei que eu tinha Esse azul Mas não tinha Ó Lindo Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Esse vídeo vai ser cor Se Deus quiser Aí eu comprei mais um Da Impala Que é o Da coleção Fã Ó O Fum Acho que é Fum Love U Ó Love U Ó Um vermelho lindo E aí eu comprei Mais um da Impala Eita Só comprei Impala Esse aqui É o Canto dos pássaros Ó É um Beijinho Bem clarinho Pra passar no pé Quem gosta, né E aí eu não podia faltar Dois da Vult, né Que eu amo a Vult Esse aqui é o Cassino Olha só que lindo esse Cassino E esse aqui é o Look Book Ai que lindo esse É um rosa maravilhoso Esse aqui da Vult Foi quatro e pouquinho, tá Então é isso, Lomorosa Espero que vocês tenham gostado Desculpa pela correria Eu tô preocupada com essas olhas Olha aqui, tá muito grande Essas olhas Nossa, tá feia minhas olheiras Então é isso Eu fazendo vídeo de esmalte Falando de olheiras Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Deixe comentários Que eu amo responder comentários Vocês sabem disso Beijos E até o próximo vídeo Tchau, tchau, glamorosas